Essa célula combustível com oxigênio que está no ar, uma reação química, gera energia elétrica, movimenta o carro e o subproduto, a emissão, é vapor de água, H2O. Solução muito ampliada ambientalmente. Ela capta o oxigênio da onde? Tem uma entrada aqui. Filtra, o ar está muito bem limpo e aí é usado na célula. 600 quilômetros de autonomia e 5 quilos de hidrogênio. Então, cada quilo faz 120 quilômetros. Muito bacana. E a recarga em 5 minutos, você preenche o tanque com esses 5 quilos de hidrogênio. Isso aqui é uma solução para isso que a gente está falando de colocar os postos de gasolina. É, o de etanol, mais específicamente agora. O de etanol. A gente já tem a infraestrutura, né? O etanol já está distribuído no país inteiro. São 43 mil postos que tem etanol. Se você conseguir colocar alguns reformadores espalhados pelo país, você já faz a conexão entre cidades e faz rotas de hidrogênio verde. Rotas de hidrogênio. Rotas de hidrogênio. Muito legal. Vamos dirigir, senador? Vamos. Vamos. Vamos lá. Espera aí, alguém? Tira só a foto das minhas costas. Tira a foto de frente. Cadê o... Tira uma foto de frente aqui, assim, ó. Estou fazendo ouvir. Cadê a foto? Fica junto aqui. Vamos lá, vamos ficar aqui. Olha lá. Muito bom, né? Não é todo dia que você tira uma foto do carro. Vê. Vamos lá. Vamos dirigir, senador. Vamos lá. A única parte que você vê, aquela que eu vi no desenho ali, está tudo por baixo dele. Tudo por baixo. Lá atrás não tem nada, né? Os tanques de hidrogênio são todos externos. Estão embaixo. Qualquer vazamento de hidrogênio vai para o ar. Aham. É, não tem tanto... Segurança. É, não tem tanto... Não tem tanto... Não tem tanto... É, não tem tanto... Só tirar o carro aqui. Você pula aqui. Eu vou tirar o carro com cuidado aí, se dá para cuidar. Aí... Então, vamos lá pela calçada, né? É bem, tá? Ah, é muito baixo, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou entrar depois de vocês saírem Porque aí a gente faz a volta Porque senão o Brown não conhece o caminho Tem razão Ajusta os controles da nave espacial Carro bacana Muito bom E como tem que ser Esse está nos Estados Unidos já ou não? Estados Unidos, Japão, Europa Estados Unidos e na Califórnia Porque tem a infraestrutura de recarga de hidrogênio lá É só ligar aí Apertar o freio Como carro automático E engata no drive Já está ligado Está ligado já, né? Já Vai achar que o pessoal vê a gente Isso Muito bom Então aperta o freio E liga Aqui Precisa ligar de novo É É que não faz barulho Então Não faz barulho nenhum Você está esperando alguma coisa Parece que não está ligado Mas está ligado sim É Agora aperta o freio E engata na posição Isso Já está ligado Está ligado Excelente Deixa eu dar uma olhadinha aqui só Quero ver as indicações do painel É aquele cara chato, né? Espera aí Vamos ver como é que ele indica aqui para você essas coisas Bom, quando você começar a andar ele vai começar a dar Ah, você vai colocar aí também É Já está com o Waze aí Vamos lá Cadê o Vai entrar? Vai entrar? Entra aí então Entra aí Precisa abrir Tem que abrir Precisa abrir aqui para comer Ah, está Onde é que abre aqui agora? Pronto Vou lá Vou deixar Então Aí é só o senhor tirar o carro aí E a gente Tá em drive aqui Cadê? Ele está freado? Drive Não, ele tem Está escrito parque Lá na Não Ready Não, então Mas está no neutro, né? Está no neutro É no neutro Você conecta Conecta Isso Agora foi Isso Vamos agora baixar aqui Saída Aqui vamos à direita? A direita Se ele quiser andar É, a gente vai à direita Ainda mais na volta Isso Devagarinho Bastante silenciosa Motor Não tem motor Só tem a célula de combustível A hidrogênio É um carro elétrico Movido a hidrogênio Com a reação feita na célula de combustível Manda essa energia para o motor elétrico Condução de carro elétrico Não tem um nesco para deixar com a gente Só tem dois nesco no Brasil Um esse aqui O outro está lá No centro da Toyota Em Mayatuba, né? Tem não Um está em Sorocaba Na nossa fábrica Onde tem a pista de testes O outro está lá Um ano